Então menino, bom dia e por falar em Tiago Ribeiro, hoje é um dia tão especial. Oh, it's my birthday, and you cry if you want to. Parabéns Tiago Ribeiro. Oh, obrigada. Quantas voltas já deste ao sol? 35. E sóbrio. Com pouco. Só até às 14, como sabemos. Sim, exatamente. Muitos parabéns Tiago, contos muito, contos muito, contos muitos e que para o ano castejamos nós com os nossos andarilhos. Na graça do Senhor. Na graça do Senhor e a cumprir já praticamente seis meses do mandato do Presidente Trump na América. Isso. Por causa do outro velho. Então vamos lá ao nosso morto de hoje. Damos a trilha, por favor. Por causa do outro velho. Ai, ai, ai. Pois é, neste dia estamos em 1822. Isto é uma espécie de lalabai. Já vamos ver porquê. E morria no mar. Eu odeio quando as pessoas morrem no mar. Com uma... Há uma localização? Já é a localização da coisa? Estava a tentar ir para um sítio. Sim. Não chegou. Isto ficava ao largo de Ubatuba. Não morreu exatamente na praia. Morreu ao largo de Ubatuba, no estado de São Paulo. Mas o São Paulo já fica mais para dentro. Isto é Ubatuba já fica mais lá para fora. Aliás, para itar o oceano. Tal e qual. Falámos do médico português Francisco de Melo Franco. Um homem muito, muito fascinante. É verdade. Francamente. Francamente. Se isso já era Franco. O pai era mais coelho. Francisco nasceu em 1757, em Paracatu, que fica no estado de Minas Gerais. Portanto, ele morre em Ubatuba, no estado de São Paulo, e em Paracatu, no estado de Minas Gerais. O que, naturalmente, nós não desejamos aqui a nenhum dos nossos ouvintes. Nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Nem que nasçam em Paracatu, nem que morram em Ubatuba. Que injustiça devem ser lugares lindos. Agora, sim, são, seguramente. Mas as pessoas também têm que nascer em algum lado. E ele calhou-lhe esta pouca sorte. Podia ter sido pior. Eu fui ver listas brasileiras de cidades com nomes estranhos. Passa e fica. Sombrio. Combinado. Anta gorda. Anta, no Brasil, é estúpido. Dois vizinhos. Sério. Carrasco bonito. Pau d'alho. Ressaquinha. Não me toque. Nova Iorque, que é a minha favorita. Passatempo. O Ponto Chique. Uau! Onde vive uma data de pessoas que é mania que são do mesmo. De lá. Que são chiques. Depois há nomes mais marotos. Aqui, se calhar, mais marotos para os nossos ouvintes brasileiros. Entrepelado. Que, dizendo, fica entre nu. Não é pelada, como eles dizem. Rolândia. Rola, no Brasil, é um palavrão bastante grande. Pintópolis. Pinto também é o mesmo palavrão. Sim, sim. Exatamente. Jardim de Piranhas. Piranhas, no Brasil, é uma pessoa que é me porca. É. Sexualmente na cama. Sim, sim. Perguntei aos vossos pais isto tudo. O que é que é rola? O que é que é pinto? O que é que é piranha? O seu dia-a-dia, no fundo. Exatamente. Ou então, pronto, é a vossa avó. Isso. Provavelmente é capaz de conhecer estas terminologias do outro lado, do oceano. Agora, outras cidades, agora está um bocadinho mais a sério, como Paracatu, estes nomes que nos parecem a nós mais estranhos. Indígenas, não? Exatamente. É na língua tupi-guarani, portanto, é em sensibilidade cultural, nós rimos. Esta palavra, por exemplo, significa rio bom. Oh, lindo. Eu gosto muito do tupi-guarani. Adoro, adoro. É bonita, tem uma referência tão bonita, claro. É verdade. Mas não deixa de ser um nome, claro, ridículo para uma cidade onde se nasce, mas pronto, isso já é. Pronto, já desfio. Fiquei a vossa informação desta origem tupi-guarani de muitos nomes nas cidades brasileiras. O pai do nosso Francisco, aliás, nosso Chico, ou nosso Paco, se fosse espanhol, tinha feito uma fortuna importante com gado e com minas. Isto aqui não é uma... Não estou a dizer que tem uma casa... Uma referência à sua própria mãe, não é nada disso? Exatamente. Com gado, sabe? Tinha uma barda alterna. Sim, uma casa de gado. Há casa de pastos. Não é nada disso, ali mesmo com cabeças de gado. O costume, que também fazia-se fortuna com outra coisa no Brasil do que não gado e minas. E depois ele vai mandar os filhos estudar em Coimbra, que também era onde se estudava, não é? Lá veio ele. Como vinham, aliás, os filhos da elite brasileira. Aqui se chamando brasileira, ainda que isto fizesse parte do... Império Português, nesta altura ainda. E lá vinham todos estudar para Coimbra. No caso dele, do nosso Francisco, veio estudar medicina, daí termos dito que ele era médico. Nós estávamos a caminhar para os finais do século XVIII, que, como sabemos, é um século onde vai mudar o mundo, com as suas revoluções, e vai pôr fim a um regime milenar. Estamos ali na fronteira com a Revolução Francesa, que acaba com isso tudo. E o nosso Chico, assim que está em Coimbra, logo se deixa levar pelas ideias liberais. E as ideias liberais aqui não era ir, uma vez, a dona contigo, era contigo. Sim, sou muito liberal. Sou muito liberal. Isto é uma amiga tua, traz também. Poli, não sei o quê, não era nada disso. Não era nada por aí. Era um adepto do liberalismo, que era uma corrente política que assentava na liberdade e na igualdade de todos os cidadãos perante o Estado, perante a lei e o Estado. Claro, muito resumida naquelas, nas três palavras da Revolução Francesa, fome, porrada e rouba para lavar, não é, mas é, fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade, claro. E isto contrapunha-se ao regime vigente, o absolutismo, que reinava na Europa, bem, desde mil anos praticamente, não com este nome do absolutismo, tínhamos o feudalismo, mas era um romper com essa ordem social e eram tempos, claro, de enorme ebulição contestatária e lá em Coimbra começam a circular, e terão chegado também a outras cidades, Lisboa, Porto, várias obras anónimas, uma espécie de panfletos, que atacavam a ordem estabelecida, claro, sobretudo o quê? A monarquia, a monarquia absoluta, mas também a Igreja Católica, tudo o que fazia parte do establishment. O mais famoso destes livros, que começou a circular sem autor, chamava-se O Reino da Estupidez. Já ficamos aqui a perceber. Claro, muito autoexplicativo. Não há dúvida nenhuma quem é que tinha escrito, mas o nosso Chico nunca se denunciou que tinha sido ele o autor destas obras. Mas denunciaram-no a ele, e disseram, ele anda a dizer estas pecarias, e ele vai ser condenado não pela parte anti-absolutista, mas pela parte herética, se quiseres, para ir exerir as críticas à Igreja, e vai ser condenado num alto de fé, como se chamavam os julgamentos que o Santo Ofício ou a Inquisição fazia, vai ser condenado sim por heresia e sedição. E vai ser condenado a 5 anos de prisão. Por acaso, no convento de Rilha Foles, que mais tarde seria o hospital Miguel Bombos, verdadeira, Miguel Bombarda. Ele esteve lá... Incrível o poder da Igreja, ou seja, o rei deixava a coisa, sim, sim, façam vocês um julgamento, tratem... É verdade, porque eram questões de heresia e, portanto, a competência era do Tribunal do Santo Ofício. Sim, ele foi condenado a 5 anos de prisão, vai lá passar apenas, coitadinho. Apenas. Apenas, sim. Siga para uma pessoa, nunca mais cheira mesmo. Sim, sim. O que queres dizer com ele? Sim, é que me arranjo. O que queres dizer com ele? Que sou eu que te estou a coordenar as palavras, não é? Uma pessoa nunca volta exatamente da mesma coisa. Pois, pois, pois. Eu nunca passei um ano na cadeia e olha se... E olha se... Olha se tivesse passado, como é que isto seria. E pronto, ao fim do quadro, ele sai da prisão, volta para Coimbra e vai acabar o seu curso brilhantemente e, em breve, vai ser um médico famoso e muito respeitado. Ele é tão famoso e tão respeitado que é ele que vai fazer parte da comissão de médicos que vai atestar em capacidade da rainha Dona Maria Primeira. Nós falámos aqui, ela, claro, teve problemas psiquiátricos graves, vulgo enlouqueceu no final da sua vida, teve uma série de dramas familiares, morreu-lhe pessoas muito próximas. Mas, depois, ela era prima da Maria Antonieta e, portanto, a morte da prima também foi uma coisa que a chocou muito. A glória forma, não é? Claro, claro. E foi quase o final da sua estabilidade mental. E, claro, durante muitos anos ela foi interditada, que era uma questão que na monarquia absoluta era muito espinhosa. Como é que se interdita um rei que é absoluto, que é infalível? Sim, por direito e dino, não é? Que está lá, claro. Tal e qual. Mas conseguiram, portanto, ela é posta mais ou menos afastada e é o seu filho, começa a sua longa regência, o Príncipe João, depois, quando ela morre, claro, Dom João VI. Ele, o nosso Francisco Médico, publicou mais obras científicas anonimamente, onde atacava, muito interessante mesmo, os remédios, ali no século XVIII ainda, remédios espirituais que eram indicados para certas doenças e ele defendia uma abordagem mais científica, que era o que estava aqui tudo a acontecer. Fascinante, para os olhos da época, completamente revolucionário, claro. Um homem da ciência. Era, mas isso mesmo. Ele dizia assim, não, parem lá, o câncer, o câncer, o câncer, o câncer, o câncer. Sim, não é? Com uma galinha virada, não sei o quê, claro, claro, claro. E com as duas mãos lá dentro, isso não passa assim. Nem a vossa avó passou. Exatamente, quanto mais a galinha. Eu estou a ficar, eu não quero ser esta pessoa. Mas a sua, Abra, vai ser. Hoje aos teus anos, podes dizer tudo o que quiser. Queres um open line? Bem. Um roast. Um roast. A tua avó. A sua obra mais importante, essa sim, ele vai assiná-la e é o que o vai tornar pioneiro na área, dentro da língua portuguesa, na poericultura. Ele é o primeiro tratado de poericultura escrito em língua portuguesa. Chamava-se Tratado da Educação Física dos Meninos, que era um tratado com conselhos para médicos e também para os pais. O primeiro que se conhece em Portugal, no século XVIII ainda. Vamos falar um pouco do cuidado de crianças, a boleia desta ideia da poericultura. É uma ideia, claro, que tomar conta das crianças existe, mas com muitas visões diferentes do que era, estamos a falar da infância, não necessariamente depois da adolescência. Nós sabemos, há uma prova que existe cuidados especiais com as crianças de grande qualidade desde o início da existência humana. porque é que a nossa espécie é muito particular, muito pouco independente, até muito tarde somos a espécie que demora mais tempo a ganhar autonomia para se alimentar, para comer. Somos a espécie que mais tempo leva anos, como sabemos. E agora no século XXI a coisa vai até aos 35 anos. Exatamente, mas mesmo na parte só fisiológica, um bebê só começa a sobreviver muito tarde, muito tarde, como sabemos isso. E portanto, a nossa espécie não teria podido sobreviver, e há disso, nós vimos de um grupo relativamente pequeno de pessoas, e não só sobreviver, como se espalhar pelo mundo inteiro, se não houvesse cuidados já de alta qualidade desde o início. De casa, claro. Claro, ou seja, com papéis específicos, no caso provavelmente as mães, todas essas histórias. Nós sabemos depois que as civilizações clássicas davam muita importância aos cuidados e à educação, mesmo nestes primeiros anos da infância. O Platão e muitos outros filósofos escreveram sobre este assunto. As crianças na Grécia eram educadas em casa, até começarem a sua educação mais formal, no caso os rapazes só, com um foco tanto no espírito como no corpo, estamos a falar da Grécia. Depois, conforme em Atenas havia uma vocação para um lado, em Esparta para o outro, mas era basicamente assim. Elas eram educadas em casa, com figuras femininas, e depois quando tinham a idade da pobredade, lá iam fazer os rapazes a sua formação académica, chamemos-lhe isso. Académico ou militar. Sim, claro. Roma, Roma, tinha assim uns cuidados relativamente diferentes. Nove dias depois de nascer o bebê, recebia o seu nome, era chamar-lhe batizado, não é? Porque a taxa de mortalidade infantil era tão grande que esperavam essa semana para dar o nome. Depois, até aos sete anos, a criança era cuidada, sobretudo em casa, e sobretudo por mulheres dentro do ambiente familiar. Nós sabemos que tinham brinquedos, as crianças romanas, bonecas e espadas feitas em cera, em metá, sim, é muito engraçado, portanto, armas também, bolas, tinham blocos com letras, e era também muito comum terem um cão para brincar com as crianças. Às vezes, se calhar, tinham que lhe atar um osso, que era a única maneira que há certas crianças que só mesmo, com um sob o escoço, é que o cão brincava com elas. Ah, sim, creme, 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 com os olhos sempre a ser vazados pelos bebês. Jogam Playstation com um tijolo, o que é isto que crie? Esta brincadeira. Depois, nos oito aninhos, já era suposto que as crianças começassem a fazer pequenos trabalhos, geralmente a ajudar em casa, na agricultura, conforme também o que fazia a família, e tinham já a responsabilidade criminal, a partir dos oito anos. Sim, havia um regime especial, não podiam ser condenadas à morte, por exemplo. Casas de correção, não é? Talvez aí também... Sim, mas já tinham responsabilidade criminal nos oito anos. Depois, aos doze, para as raparigas, e aos quatorze, para os rapazes, já estavam em idades de casar, portanto, já tinham a sua maioridade, doze e quatorze anos. Os egípcios amavam as suas crianças, sabemos isso, elas estão retratadas em toda a arte da civilização egípcia clássica, tinham um lugar muito especial na família, e até aos quatro anos, praticamente nunca saíam das costas da mãe, por se acreditar que o contacto... e bem, coisas que hoje... Bem, que hoje são absolutas, claro. É verdade, e o contacto com a pele da mãe era importante para o desenvolvimento da criança. A própria lei estabelecia a obrigação dos pais em educar as crianças, mas também lhes dar tempo para brincar e partir, se for preciso, um vidro da pirâmide dos vizinhos com uma bola. E não faz mal, e está tudo bem, aquilo arranja-se. Exato, é só... Aquilo... Na China, quando nasce o surgimento... Quando nasce o quê? O sistema da meritocracia, muito engraçado, que é o sistema de progressão nas carreiras administrativas da vastíssima China, percebeu-se, se vivemos num sistema de confúcio, de meritocracia, tem que-se, desde o início, preparar as crianças para esse regime. Muito interessante. E, portanto, é aqui que começam, na China, os primeiros textos do cuidado da infância, preparando rapazes e raparigas para os seus diferentes papéis na sociedade. Muito diferente de algumas culturas mais remotas, que algumas delas, muito poucas, subsistem até hoje, que apostam no famoso princípio de que é precisa toda uma aldeia para educar uma criança. E, até mesmo, em algumas sociedades, a ideia de quem é a mãe de quem é uma coisa que se dilui, dilui no... Porque é uma identidade coletiva, não é? É a aldeia, sim. Dorme naquela casa, dorme naquela casa. E, claro, há muitas sociedades que nós... Arrogantemente chamamos mais primitivas, que, mesmo a questão de género, é uma questão que aparece mais tarde na formação. Até à propriedade, são tratadas, não como raparigas, não como rapazes, mas como crianças. São educadas absolutamente da mesma maneira. Agora, muitos dos cuidados que nós conhecemos hoje são relativamente tardios, chegam-nos relativamente próximos. É apenas do século XVII, o primeiro autor que reconhece a brincadeira, apesar da brincadeira ser uma coisa que existe desde sempre, como uma forma de aprendizagem. Portanto, que é também uma forma de aprender, de ensinar. No século XVIII, o Rousseau propõe o quê? Que as crianças não são adultos pequenos, mas que os seus cérebros são diferentes e que, portanto, aprendem de uma maneira muito específica. No caso, através da experiência, da observação daquilo que vêm os adultos fazer. Todos nós sabemos isto. São marcos absolutos, não é? Na forma como a sociedade... É verdade. Como vemos a nós próprios nesta longa viagem que temos vindo a fazer aqui. É verdade. E só no meio do século XIX é que vai abrir, na Alemanha, a primeira escola para a infância. Portanto, para o período antes de se aprender a ler daquilo que nós chamamos de escola primária. Com o nome que ainda hoje é usado em alemão em muitos países, claro, o kindergarten. E muitos dos métodos de ensino são apenas do início do século XX. Como uma incrível pedagoga, vi que ainda não trouxemos aqui, a italiana Maria Montessori, que são usados até hoje, que ela escreveu em 1907, coisas assim. Em língua portuguesa, como vimos, o primeiro livro sobre o assunto é do nosso morto. Morto que depois de uma vida tão atribulada, ele anda para cá, para cá, preso, isto e aquilo, ele vai voltar ao Brasil, onde estava a família real, para acompanhar Leopoldina, que era a noiva do príncipe Pedro. Ele vai morrer num naufrágio, numa viagem de Santos e Rio, nós falámos há pouco que ele morre no mar. Menos de dois meses depois dele morrer, o Brasil vai se tornar independente. E o tal Pedro vai se tornar, claro, imperador. E pouco depois vai começar a guerra civil, que vai instalar, definitivamente, o liberalismo em Portugal, que ele já não assistiu. Uma guerra civil começada, imagino-se que nunca contámos aqui, por dois irmãos. Enfim, já se sabe como é que são as crianças. O Francisco de Melo Franco morreu faz hoje 202 anos.